Hoje nós acordamos bem cedinho, já estamos na estrada E hoje vai ser um dia que nós vamos mostrar a nossa rotina aqui da estrada Aqui já está a dona Ivani, minha linda, fazendo aí o nosso cafezinho E aí Ivani? Bom dia pessoal, fazendo café Aí fazendo um cafezinho ali para nós, vai sair um cafezinho quentinho para a gente tomar café Mostrando para vocês como funciona a nossa cozinha aí, tá? Aqui a gente puxa e ali ó, fogãozinho Tudo pronto aí Ivani? Olha lá, como nós lavamos aqui a mesa está pronta Tudo no jeito aí para a gente tomar um cafezinho Nós estamos aqui ó, neste local aqui, no fundo aqui nós temos um parque E nós estamos parados aqui, próximo à rodovia Café aí, sai ou não sai? Sai, está pronto aí já? Vamos tomar café? Vamos Então nós vamos tomar um cafezinho Seguir aí até Foz do Iguaçu terminar de chegar nessa cidade aqui para a gente conhecer Já tem doce aqui? Já tem doce aqui? Então aqui nós usamos adorçante Vamos colocar um adorçantezinho aqui ó Pãozinho Olha o meu pãozinho aí pessoal Olha que paz, cada arrozinho O quintal de casa é maravilhoso, né? É assim que nós vivemos a nossa... O nosso dia a dia, é assim ó Nós sentamos Montamos a nossa mesa, o nosso cafezinho E para vocês que estão chegando aí agora Deixa o like para vocês Inscreve, ajuda a gente aí no canal Ainda não é profissional, gente A gente está começando agora Estamos gravando vídeo A gente mesmo editando E mostrando a rotina do dia a dia O almoço O café da manhã O café da manhã O café do carro Como a gente precisa de tão pouco Para ser feliz Não precisa você ter mansão Não precisa você ter casa grande Não precisa você ter nada Eu preciso ser infeliz Eu preciso de tão pouco Para ser feliz Viajar Passamos o tempo todo em casa E a gente tem muito tempo Então a gente tem que ir a casa E eu estou verificando Em viajar e parar assim na estrada E comer assim E seguir a nossa vida E é isso que você deseja É ser livre É ser livre É ser livre É a gente ter a liberdade De parar Na estrada Em qualquer lugar Claro que a gente tem que ter Os nossos cuidados A gente tem que Ficar sempre atento Porque afinal Nós estamos viajando Estamos dispostos aí Em todos os lugares Mas a gente tem todos os cuidados E é isso A liberdade é isso Nós hoje nos sentimos livres Nós somos livres Para sair Viajar Não tem nada que nos interesse Então Vocês que estão chegando aí no canal agora A gente decidiu isso Nós decidimos fazer isso Viajar E tirar Muitas preocupações E já conhecemos o Carlos E está mostrando para vocês Essa nossa rotina Nosso dia a dia Talvez Passe sair mal gravado Ou uma cena Meia-feirinha Mas é porque É o natural da gente É isso mesmo Que a gente está vivendo Tudo que a gente está mostrando É o que estamos vivendo Então não tem nada No dia normal É a nossa água Ali no fundo É o chuvãozinho É a cama Onde a gente dorme É a mesinha de madeira Fabricada por um alívio E por final Nos aprende Muito bem É o suficiente Para nós É a nossa experiência Que nós estamos vivendo E que para Outras pessoas Também possam analisar E ver se é ideal Entendeu Mas para nós Hoje Para nós A nossa experiência É o suficiente Não precisa Um carro maior desse Claro que você tiver Um motocomio Um super motocomio É bom Mas Mas Esse aqui Está o suficiente Para nós Aqui a gente dorme bem A gente dorme bem Para começar Esse é o suficiente Eu vi muitos aqui Nessa região Motocomios grandes Lindos São lindos Com o portão É muito bom É muito bom Mas agora Um momento Para atender As nossas necessidades E que a gente A gente ficou muito tempo Em casa A gente parou No tempo Então Esse daqui Está maravilhoso Foi o que É o que a gente tem Então para a gente Está sofrindo Todas as nossas necessidades Para nós dois O importante O importante é que Nós estamos felizes Né Minha linda Nós estamos felizes E pronto O importante é isso Tá pessoal E esse é o que é importante Esse é o que é muito importante Se ser feliz Um pouco Com aquilo que você tem Isso é o que É o que importa E é essa vida Esse momento Que nós estamos Querendo viver Esse momento Que nós queremos Mostrar para vocês Né Essa vida Livre Simples Mais alegre Feliz Feliz É a gente A gente A gente A gente A gente A gente E as vezes Em casa As pessoas Param muito No sofá Né E não Eu penso que nesse mundo Tem tanta coisa Para nos viver Né Então sair assim É a melhor coisa Eu estou muito feliz Com essa viagem E feliz também Com o final Dia 20 de abril E feliz Muito feliz Com as pessoas Que estão nos seguindo São amigos São pessoas Que vão nos seguir Às vezes E vai ver A nossa rotina Do dia a dia Que a gente Está vivendo E que isso é importante O que a gente espera É que o nosso conteúdo Cada dia Mais Vão se aperfeiçoando A gente Vão se melhorar E melhorando E a gente Posso ficar Construindo Algo assunto Interessante Para vocês Para vocês Terem uma noção Como é A nossa diagem Como é Você Participar De A gente Que vai acontecer E Essa nossa diagem É O nosso propósito Do nosso canal É exatamente Esse A propósito Do nosso canal É Escolher Viver E às vezes A gente tem Tudo em casa E a gente tem Coisas Que não Vimos Porque é Tem lembranças Do passado Coisas Que nos faz Sofrer Mas aqui não Aqui a gente Está vivendo Passeando Conhecendo Pessoas Já conhecemos Várias Pessoas Com o dia Estão No mesmo Que nós O nosso Que a gente Viajando Parando Em lugares Com o Vivo Fazendo café Na Várias Famílias Que já estão Aí No nosso canal Que a gente Conheceu E a gente Convida A conhecer A viver É E nós O que é Interessante Dessa Nossas viagens Que nós Conhecemos Quantas pessoas Nós conhecemos Amigos Já formamos Muitos amigos Isso é Importante demais Ontem Por exemplo Nós Conhecemos Um amigo Que A gente Pensa Que nós Estamos Tão distantes Tão longe E Ele conhece A nossa cidade Já passou Na cidade Que nós Nascemos Foi bom Conversamos Bastante A gente Compartilou Muita coisa Grupo Do estimento E isso Faz parte Do nosso Tira-lizador Faz parte Da nossa Trajetória